A igreja estava toda enfeitada Muita gente na calçada Eu também estava lá Só Deus sabe a tristeza que eu sentia Pois casava nesse dia Beijo e sempre amava Ela chegou acompanhada do padrinho Eu não fico sozinho Então entrei para assistir Naquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi a aliança Ele pôs em sua mão Naquele altar eu vi morrer minha ilusão Quando eu vi a aliança Ele pôs em sua mão E na saída da igreja enfeitada Quem casou a minha amada Uma grande multidão Entre vivas de parentes e amigos Desejei felicidade A quem me fez de gratidão Aconteceu o que eu nunca esperava Uma chuva começava E na festa pôs um mil Ela foi embora Em um carro enfeitado Com seu vestido molhado E o céu chorou por mim Ela foi embora Em um carro enfeitado Com seu vestido molhado E o céu chorou por mim